Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, quando uma grande empresa cria um departamento especializado e único com a finalidade de atender pedidos de propina, é porque a coisa fugiu de qualquer parâmetro de ética e moral. Houve até a criação de um clube do milhão, lembram? Que destinava-se a reunir os principais empreiteiros para combinar obras, preços, elaborar editais e, evidentemente, as propinas que seriam pagas e a quem se destinariam. Agora, com a deflagração da Operação Omerta da Polícia Federal, em que pescou um peixe graúdo, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, novas informações são reveladas, além do volume do roubo. Conforme planilha apreendida durante a operação, identificou-se que entre 2008 e o final de 2013, foram pagos mais de R$ 128 milhões ao PT e seus agentes, incluindo Palocci. Remaneceu ainda, em outubro de 2013, um saldo de propina de R$ 70 milhões. Valores estes que eram destinados também ao ex-ministro para que ele os gerisse no interesse do Partido dos Trabalhadores, diz o Ministério Público Federal. Não surpreende a intimidade com que os corruptores e corruptos se tratavam. Chega a ser hilário. Já ouvimos que o Brahma se referia ao ex-presidente Lula, que recebia muito líquido e pouca espuma nas conversas reveladas. Agora, Palocci seria o italiano, recebedor de milhões da Odebrecht. Mas tem também o Guerrilheiro, o Baianinho, o Gordo e o Magro, o Olho, o Atravessador, a dupla Dunga e Voador, Bolinha e o Velhinho, além de pagamentos de vantagem indevida aos codinomes Shark, Rasputin, Bolinha, Pavão, Local, relacionados a obras do metrô de Ipanema do Rio de Janeiro. Mas acho que alguns amigos meus vão ficar curiosos para saber quem era o alemão, o figueirense, o lagoa, o operador local e o operador, vinculados aos recebimentos pela Odebrecht em virtude das obras do Porto de Laguna. E também aos codinomes Betão, Zambão, Legislador e Operador, pelas obras no Porto de Rio Grande. Estas revelações demonstram outra coisa impressionante, a quantidade de gente envolvida. É uma rede tamanha de corruptos e corruptores como jamais se viu na história da humanidade. Animal e três outros personagens receberam propina das obras da Perimetral de Porto Alegre. No caso do aeroporto Santos do Monte do Rio, a propina foi entregue ao Barba Negra e ao Barba Verde. Pode! É significativo que você saiba, segundo a Polícia Federal, que o ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, participava das negociações a partir do setor de operações estruturadas organizada para pagamentos ilícitos e que precisavam ser autorizados exclusivamente por ele. Marcelo Odebrecht cumpre há 19 anos e 4 meses de prisão por crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. O empresário está preso preventivamente desde junho de 2015. Evidentemente que teria muito a revelar. Porém, com a atuação dinâmica da Polícia Federal e do Ministério Público, muito do que teria a dizer já está aparecendo e, portanto, a sua tão aguardada delação premiada pode estar se esvaziando. Mas não tenho dúvidas que, se falar o que sabe e se pedir ajuda ao seu pai, o velho Emílio Odebrecht, revelando quem são os personagens identificados por codinomes ou apelidos, o resto da casa cai. Direto de Brasília, José Voitchumas.